Como deixar a calopsita bem mansa, como ter uma calopsita bem mansa Muita gente compra a calopsita querendo ter uma ave mansa, uma ave companheira né Que esteja sempre ali pertinho de você, mansinha E as vezes decepciona porque compra uma ave que não é tão mansa, é uma ave arisca E isso é muito chato aí, você ter uma calopsita que nem pode ficar com ela assim no ombro por exemplo Não pode chegar perto, não pode tocar, que ela fica se esquivando, que ela fica bicando, que ela fica com medo né Então é bem chato ter uma calopsita arisca aí, como animal de estimação, como pet E a primeira coisa a se fazer aí é aparar as asas né Porque imagina uma calopsita com asa grande aí, você tentando amansar ela Ela pode acabar voando, batendo na parede, se machucando, pode acabar fugindo né Porque você no processo aí de amansar, com certeza ela vai ter alguns momentos aí Em que ela vai se assustar, ela vai tentar fugir, ela vai esquivar aí da sua mão, esquivar de você Então é importante que ela esteja com asa parada Nesse canal aqui eu já fiz um vídeo de como aparar asa da forma correta De uma forma que ela consiga dar pequenos voos Não é somente cortar todas as penas da asa para que a calopsita pule e caia no chão Você tem que aparar da forma correta, de tal forma que permita, que possibilite ela fazer pequenos voos Então a primeira coisa é aparar a asa da sua calopsita E assim, se você comprou sua calopsita recentemente, você primeiro precisa deixar ela se acostumar Se adaptar ao ambiente para só depois então você começar a tentar interagir com ela Porque a sua calopsita acabou de chegar na sua casa aí, tem pouco tempo que está na sua casa aí Ela não está acostumada com o novo ambiente, com esse ambiente Então vai ser bem mais difícil amansar ela Então primeiro ela precisa acostumar, se adaptar ao novo ambiente Para só então você começar a tentar interagir com ela Pelicano está inspirado hoje E assim, é um processo que demanda muita paciência aí da parte do dono, né? Porque não é fácil, vai demandar algum tempo aí Não é de primeira, você vai começar aí, vai ser um processo bem gradativo Você vai começar ali encostando nela, né? Ela vai se acostumar primeiro com sua presença próximo dela E aí só então é que você vai começar a interagir É interessante também você utilizar comida, né? Pegar comida na mão, algum alimento que ela goste Alguma verdura, ovo cozido, alguma semente que ela goste E tentar aproximar para que ela venha até sua mão Porque ela vai começar a se familiarizar com seus dedos, né? E vai ficar mais fácil aí futuramente Você quem sabe coloca ela no dedo, né? Começa a fazer um carinho nela Mas obviamente como eu já falei, isso aí vai demandar um tempo Não é do dia para a noite Por exemplo, se você hoje conseguiu ali que ela viesse até sua mão E comesse ali uma sementezinha Isso não significa que ela já está super mansa E que você já pode tocar nela, já pode pegar nela Não, é um processo gradual E esse aí só foi o primeiro passo Então você tem que ter bastante paciência Porque com certeza vai demorar aí várias semanas, vários meses Para que ela fique completamente mansa Ah, agora eu entendi E essa questão da comida, né? Utilizar comida principalmente quando ela está com fome É muito eficiente porque está com fome Está meio que desesperada, né? Para se alimentar E aí ela vai ser meio que forçada A vir até sua mão ali, pegar o alimento Então utilizar comida para amansar a calopsita Para fazer com que ela aproxime de você É uma estratégia bem eficiente E assim, não vale forçar a barra, né? Porque se você avança ali Três níveis ali Para que ela fique mais mansa E depois aconteça alguma coisa ali Que ela acabe assustando, né? Ela acaba ficando com medo da sua mão Isso aí já são mais quatro, cinco degraus Que você volta para trás, né? De retrocesso Então qualquer espanto que ela tomar ali Qualquer movimento brusco seu ali Meio invasivo, né? Que deixe ela ameaçada Vai fazer com que toda aquela confiança Que ela ganhou de você Vai ser perdida aí A partir desse momento Então tem que ter bastante paciência E cautela Para não assustar a calopsita, né? Não pode forçar a barra Tem que ser tudo no tempo dela E assim, quanto mais velha for a calopsita Também mais difícil, né? Porque uma calopsita mais velha Já há mais tempo Sem ter o contato com a mão da pessoa Sem ter esse contato mais íntimo Com o ser humano Vai ser mais difícil para ela adquirir Criar essa familiaridade, né? Criar essa confiança no ser humano E quanto mais nova também for a calopsita Mais fácil vai ser dela criar essa interação, né? Esses laços Essa afinidade Essa confiança com o ser humano O ideal é que você pegue uma calopsita O mais nova possível, né? A mais nova possível Uma calopsita que fica muito mansa mesmo É uma calopsita criada na papa Mas muitas pessoas têm dificuldade Em criar calopsita na papa, né? Ou não tem tempo às vezes, né? Ou não quer criar uma calopsita na papa Então o ideal é que crie uma calopsita bem novinha ali Assim, a partir do momento que ela já Já largou a papa Você vai lá e compra ela Para você criar ela de bem cedo, né? De bem novinha Mas tendo paciência aí Logo, logo ela fica mansa É uma questão de tempo mesmo E paciência Para que ela fique super mansinha Assim, ó Igual essa daqui Essa daqui eu criei na papa Então ela ficou muito, muito mansa Pode ver que ela é bem mansinho mesmo Porque eu criei na papa Desde novinho Então fica muito, muito manso Uma calopsita é criada de adulta Já arisca Dificilmente ela vai permitir isso aqui, ó Só com muito esforço mesmo Da parte do dono Muito tempo aí demandado, né? Treinando ela E acostumando ela Para ela ganhar confiança com você Para que ela chegue Nesse estado aqui De confiança Pode ver que eu estou Que ela está completamente submissa A meus dedos Então esse foi o vídeo Espero que tenha ajudado aí vocês Se inscreva no canal Um abraço e valeu